É turminha, o dia lá vem raiando, eu com meu amigo coelho, então estamos preparando para sair para uma pescaria, é isso aí, é turminha, já chegamos na beira da água, agora vamos carregar os caiacão em busca do ponto de pescaria. Uhul, foi, bora com Deus, nossa senhora, bora com Deus, nossa senhora, proteja o guarda do nosso dia, protege o guarda da nossa família, nossos amigos, vamos tentar achar tilápia, e a rede está na água. É turminha, acabando de enjeitar os pontos, dando uma capinada, vamos jogar trato nessa água, e ver se a gente acha os peixes, beleza, pensa na aventura pessoal, que delícia, estamos todos sujos, mas isso aí, vale a pena. É turminha, já começamos a pescaria, ajeitei mais varinha, aí eu tiro uns para você, e joga de volta aqui, por favor. Agora pessoal, ele vai fazer o bacana para o peixe, vamos tratar o poço, ração de coelho, farelo de milho, milho e farelo de arroz. É turminha, começamos o trabalho, massinha, milho e bichinho de laranja, fialzinho na massinha. Ponto novo, ponto nunca tratado. Então eu com o Elton, hoje talvez a gente pode começar um ciclo aqui bacana né irmão? Com certeza. Vim aqui em constância, jogar trato, eu faço para mim, posso tentar vir uma vez na semana, é isso aí, vai para a água o peixinho, a gente vai para a gente. Aqui eu estou com um varão de três e sessenta, varinha fugiana, relaxinho de massa. E aí, desculpa. E aí, desculpa. E aí, desculpa. E aí, desculpa. Muita terra mais dura. Atrapalhou? Não. É porque o monte de fogo não tem a mão na terra. A cabeça. É turminha, esse aqui é o ponto Olha aí que local bacana Bacana, bacana Já estou com as minhas coisas praticamente Tudo ajeitadinho Agora por volta de 7 horas Vara do tamanho de 2 metros Até 3,60 Beleza? O Elton também a mesma configuração Massa Bichinho E milho de latinha Eu tenho milhazido meu Ficando essa baguncinha aqui Eu deixei meu quartel general todo organizado Olha aí que bacana O Elton também Isso aí Vou tiçar mais o peixe Vou temperar agora um farelinho Um farelinho de arroz Para chamar mais o peixe Beleza? Olha lá, vai pular Vai pular Vai pular Nossa senhora Traída gigante Aqui, olha aqui, pega meu coador Nossa, que um jamanta Parabéns, meu amigo Que fisgada, hein? Parabéns Uh, tem um olhão Uh, tem um olhão Que apareceu na terra Uh, tem um olhão Uh, tem um olhão E agora quase foi embora Não, não olhão Olha aí Que ce bicho Que vice Qual aologie Vou deixar os seus braços Vou deixar os braços Vou pôr um varão de espera ali Oi Eu olho lá Vou pôr um varão de espera ali É turminha O peixe tinha dado uma quietada mas agora apareceu Temos uma traída ali Traída Que da hora É turminha Obrigado É turminha, a gente não consegue achar os peixes bons E olha o campineiro A brincadeira é traída E lambari Que beleza de lambari Varão de 360 Esse aqui vai pro frito Ei, meu Putra, minha varia Bebeu água Bebeu água Olha lá Ali o bombeou Já roubou Eu acabei de jogar Quer ver? Olha Sai Pega pra ele Boa 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 Olha aí Oh, estou morrendo Não está ali, não está ali Tá vendo? Tá vendo? Tem que ser velho Certo Pode ir, irmão Vai, vai Deixa eu botar uma foto pra mim Aham Três, quatro, cinco, seis A ser mais, hein Aí, Toninho, ó, que beleza Muito bem, fisgado Beleza Show Quer lutar? Falei que o peixe estava fisgado, meu amigo. Aí, ó. Nossa senhora. Boa, hein? Toco. Ah, não, irmão. Não bambiei nem nada, você viu? Você viu com lambarito intato? Pô, era a chouriça, hein? Já estava só com ele na boca. Não chasquei. Ô, turminho. O Elton acabou de grampiar mais uma, pessoal. Grampiou mais uma. Que firmeza, viu? Toco. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Calma, calma, irmão. Pessoal do céu. Que que ele não pôde na vara? Irmão, parabéns, irmão. Ah! Filho da mãe! Ó. É aqui. Turminha do céu. Você é maior do dia, né? Três quilos. Nossa, se eu tiver, talvez eu atirar a dela. Oi? Ah, porque eu enrei a passaguada, viu? Turminha. Ajeitando pra ir embora. Pontinho novo muito bacana. Nossa senhora. Nosso amigo Elton hoje rebentou de pegar peixe. Acabou de perder uma ação muito boa de traíra ali. E vamos ver. Vamos guardar as coisas, levar as coisas pro caiaque. E já eu mostro pra vocês os peixinhos que a gente pegou. Beleza? É, pessoal. Chega da hora. Chega perto de casa. Vamos ver a peixadinha de hoje. Que pescada. Tá doido. Obrigado.